Olá, meu nome é Daphne Citi Delauro, sou advogado especializado em condomínios e sou autor do livro Condomínio Conheça Seus Problemas, que é um livro numa linguagem simples para as pessoas que não são advogadas, que são leiras, entenderem o que é o condomínio, como funciona, etc. Quais os cuidados necessários para se alugar um imóvel? A pessoa interessada em alugar o imóvel deve visitar o imóvel em vários horários do dia para ver, inclusive porque se ele for face sul não vai bater sol, vai fazer mal para a saúde das pessoas que residirem nele, ver o estado do apartamento, prestar atenção se tem infiltração, se tem mancha de infiltração verificar o valor do aluguel e fazer o cálculo do que ele ganha e do que ele vai pagar normalmente esse cálculo é feito da seguinte forma, a pessoa só pode pagar um aluguel com folga se ele representar um terço do seu rendimento líquido O contrato de locação residencial normalmente é de 30 meses, porque se o prazo é inferior o proprietário depois não pode pedir o imóvel no final da locação sem um motivo justo, como para uso de ascendente, descendente ou para uso próprio Então, o contrato de 30 meses, o inquilino deve saber que se ele desocupa antes, ele vai ter que pagar uma multa Só que essa multa, ainda que esteja prevista no contrato, que ela será paga por inteiro e normalmente ela é equivalente a 3 aluguéis, ela será paga proporcionalmente ao tempo que faltar para o término da locação Existem 3 formas de garantia para a locação, uma delas é o seguro-fiança, a outra é calção em dinheiro, pode ser também em imóveis, mas a mais comum é em dinheiro, cujo máximo é equivalente a 3 aluguéis e também o fiador a mais utilizada é o fiador, porque não custa nada o seguro-fiança equivale mais ou menos a um aluguel e pouco por ano só que tem a desvantagem de ficar devendo favor para as pessoas que vão ser fiadoras então, podendo, é melhor utilizar o seguro-fiança e a calção em dinheiro, ela tem que ser depositada em uma conta conjunta, em caderneta de poupança e no término da locação, se estiver tudo em dia, o dinheiro será devolvido com os acréscimos da poupança que são os juros e a correção monetária Música